Olá, bom dia! Hoje nós vamos abordar sobre o captopril, que é um hipotensor arterial e um vasodilatador coronariano. Quais são as reações adversas a nível do coração que o paciente pode ter ao tomar o captopril? As reações adversas do captopril podem afetar a pele do paciente? Se o paciente tomar o captopril pode apresentar reações adversas nos exames laboratoriais? Isso mesmo pessoal, hoje nós vamos abordar sobre o captopril e sobre as reações adversas do captopril a nível do sistema cardiovascular, a nível do sistema dermatológico e também avaliando o exame laboratorial do paciente. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito e quer ajudar esse canal, basta você se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo na rede social. Quanto às reações adversas do captopril que podem vir a acontecer a nível do sistema cardiovascular, são várias as reações adversas. Começando pela primeira reação adversa que o captopril pode causar no organismo humano é que o paciente pode vir a apresentar ICC, que nós chamamos de insuficiência cardíaca congestiva. Mas enfermeiro, o que é insuficiência cardíaca congestiva? Nesse caso, pode ocorrer quando o coração não consegue bombear sangue, que é no caso através da cístula, e encher também de sangue e coração através do processo que nós chamamos de diástole. Então ele não consegue fazer cístula e diástole adequadamente, sendo que os sintomas de insuficiência cardíaca congestiva é a falta de ar, fadiga, pernas inchadas e batimentos cardíacos acelerados. Outra reação adversa do captopril que pode vir a acontecer a nível do sistema cardiovascular é que o paciente pode vir a apresentar taquicardia. O que é taquicardia? É quando os batimentos cardíacos superam um batimento acima de 100 batimentos por minuto em adultos, nesse caso. Além dessas reações adversas que eu acabei de falar para vocês, o captopril pode vir a causar outras reações adversas, como no caso, o paciente pode vir a apresentar hipotensão arterial. Ou seja, a pressão arterial fica abaixo dos valores normais. Nesse caso, a hipotensão arterial é um termo popular, conhecido como pressão baixa, que é quando a média da pressão arterial está abaixo de 90 por 60. Popularmente conhecido para vocês, 9 por 6. Quando a pressão está 9 por 6, é que o paciente está apresentando uma hipotensão arterial. Só que alguns pacientes já têm um limite de pressão arterial naturalmente de 9 por 6. Nesse caso, eu estou falando tecnicamente. Quando essa pressão arterial está abaixo de 90 por 60, é considerado que o paciente está hipotenso. Além dessas reações adversas que eu acabei de citar aqui para vocês, o paciente pode vir a apresentar angina pectoris. Mas o que é angina pectoris, enfermeiro, que o paciente pode vir a apresentar quando ele tomar o captopril? Porque eu estou falando sobre as principais reações adversas do captopril. E uma das reações adversas do captopril é angina pectoris, que é dor no peito. Então, no caso da angina pectoris, que é um sintoma de uma doença arterial coronariana. A angina, ela causa, assim, uma sensação de aperto no peito, pressão que pode vir a acontecer, peso e dor no peito. E pode ser súbita ou pode voltar a ocorrer ao longo do tempo, tá certo? Ou seja, pode acontecer naquele momento a angina pectoris, mas também ela pode demorar um tempo para vir a acontecer de novo, tá certo? Então, uma das reações adversas que eu quero que você fique bem esclarecido sobre isso, é que o paciente pode apresentar dor no peito, que é conhecido tecnicamente como angina pectoris. Além dessas reações adversas que o captopril pode vir causar no sistema cardiovascular, esse medicamento pode vir causar, assim, pericardite, tá certo? Então, mas o que é pericardite? Por que eu estou tendo que repetir e explicar esses termos técnicos? Porque aqui no canal tem pessoas que estão assistindo esse vídeo que não são da área da saúde, e algumas outras pessoas são da área da saúde. As pessoas que são da área da saúde compreendem melhor esses termos técnicos. E algumas pessoas que não são da área da saúde não compreendem bem esses termos técnicos. Nesse caso, uma das reações adversas que eu vou repetir aqui para vocês, do captopril a nível do sistema cardiovascular, é a pericardite, que é uma inflamação súbita do pericardio. Pericardio é uma das camadas ali do coração. Então, só repetindo para vocês, as principais reações adversas do captopril a nível do sistema cardiovascular é insuficiência cardíaca congestiva, taquicardia, hipotensão, dor no peito, que nós chamamos de angina pectoris, e também pericardite. Quanto às reações adversas do captopril a nível dermatológico, ou seja, a nível da pele, o paciente pode vir apresentar RACE, mas o que é RACE enfermeiro? É caracterizado principalmente por surgimento de manchas avermelhadas em todo o corpo do paciente, ou em uma determinada região do corpo. Além do RACE que pode vir a acontecer, que é um tipo de reação adversa a nível da pele que o captopril pode vir a causar, o paciente pode vir a apresentar também eixantema macropapular, que é uma condição caracterizada pela presença de manchas avermelhadas ou rosa no corpo, podendo surgir devido a reações a medicamentos principalmente, como no caso, eu estou falando do captopril, que é o medicamento. Então, o eixantema macropapular é uma das reações adversas quando o paciente está tomando o captopril, ele pode vir a apresentar aí eixantema macropapular. Outra reação adversa que pode vir a acontecer a nível do sistema dermatológico é que o paciente pode vir a apresentar plurido, que são coceiras que podem surgir em diferentes partes do corpo em consequência de esse paciente estar usando o captopril. Veja só, o plurido é uma das reações adversas do captopril quando o paciente está fazendo uso desse medicamento. Além dessas reações adversas, o captopril também pode vir a causar reações adversas a nível do exame laboratorial do paciente, aonde pode vir a acontecer o aumento transitório de enzimas hepáticas. Quais são essas enzimas hepáticas enfermeiro que pode ser aumentada durante o uso do captopril? As enzimas hepáticas, como no caso, TGO, TGP, o valor delas pode estar acima dos valores normais e assim confundir a leitura ou interpretação do exame laboratorial. Vejam só, eu consegui aqui responder para vocês três perguntas. Quais são as reações adversas a nível do sistema cardiovascular que o paciente pode vir a apresentar quando ele faz uso do captopril? Outra pergunta que eu respondi também para vocês que as reações adversas do captopril podem afetar a pele e o paciente, eu afirmei aqui para vocês que pode sim e eu falei sobre as reações adversas que podem vir a acontecer na pele. Eu respondi também para vocês se o paciente ao tomar o captopril pode apresentar reações adversas a nível do seu exame laboratorial? Eu acabei de responder também para vocês que o paciente que está fazendo uso do captopril também pode ter seu exame laboratorial alterado em consequência do uso do captopril. quais são esses exames, como no caso TGO, TGP. E se você gostou desse conteúdo e quer ajudar esse canal, você pode se inscrever e dar um like e deixar seu comentário. Além disso, também você pode compartilhar esse vídeo na rede social e pode alcançar outras pessoas que estão querendo esse tipo de informação. Assim a gente pode divulgar um pouco mais o nosso trabalho. Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus!